COMBO! COMBO 100K E também não deixe de acessar o nosso site comoinfinito.com.br E nossas redes sociais como Infinito Ariel Cisaleptecos Além da BGS Que está aí E nós estaremos lá A Leptecos A Treyarch É quem está desenvolvendo aí O Black Ops 4 É um jogo que estava envolvido Em muitas polêmicas Porque não traria E não vai trazer mesmo Aquele fantástico E costumeiro Modo campanha Eu era um dos caras Eu era Olha só Peraí, peraí, peraí Como assim fantástico? Não estava sendo fantástico Ah, mas é fantástico Pela história, né Historicamente Costumeiro estava sendo É, mas Fantástico não Historicamente é fantástico Porque a gente tem Muitos modos campanha No Call of Duty Que não são bons E alguns que, né Não são tão bons assim Inclusive o Infinity Warfare Você falou que não são bons E que não são tão bons assim É que são bons Que são bons Muitos que são bons E alguns que não são tão bons assim Inclusive o Infinity Warfare É um dos que eu sempre falo Que todo o resto dele é ruim Mas o modo campanha é bom Agora O Black Ops 4 Que é o próximo jogo Ele definitivamente Não traz campanha E pra compensar Essa história A Activision Junto com a Treyarch Vão trazer o modo Blackout Que é Copiadamente Descaradamente De PUBG Embora Hoje nós tenhamos também O Fortnite Como grande representante Dos Battle Royales Mas O Black Ops O Blackout Que é o modo Battle Royale Do Black Ops Ele é muito mais parecido Com o PUBG Porque ele é um jogo Pé no chão Não tem construção Não tem saltos inacreditáveis Você só tem aquelas wingsuites Que você pula Abre os braços E sai voando Mas o mapa do jogo O jogo em si Tá muito parecido com o PUBG Aí cara Qual é a questão Com a reação da galera Com tudo que aconteceu Nos últimos meses Todo mundo que vinha falando Muito mal de Call of Duty Porque o Black Ops 4 Não traria a campanha Mudou muito o discurso E eu sou um deles Hoje eu vejo Que o Call of Duty Black Ops 4 Pode estar num ótimo caminho Porque eu vi muito potencial No Blackout O Blackout É um modo muito bom Muito frenético Muito legal de se jogar É muito bom de se jogar Em equipe De criar comunicação Obviamente todos os Battle Royales Tem isso daí Mas no Call of Duty Eu senti um negócio diferente Porque você tem a jogabilidade Muito boa do Call of Duty Você tem toda a estrutura Do Call of Duty E você não tem os bugs De PUBG PUBG é muito bugado E no Call of Duty Isso está muito bem balanceado Quando a gente soube Da existência dele Feito pela Activision A gente levantou essa lebre De que eles poderiam Muito bem Pegar o modo Battle Royale E elevar o nível A um modo extremo Deixar a coisa Muito mais foda Do que o que estava acontecendo No momento E pode ser que isso seja Realmente O que vai acontecer Eu acho que O Blackout Não é apenas Mais um modo Battle Royale Inclusive isso me deixa Muito curioso Para ver o que a EA Está fazendo E se não é o Blackout O motivo Daí ter adiado O Battlefield Porque o fato Do Blackout Existir no Black Ops Faz com que a concorrência E o Battlefield É um dos grandes concorrentes Tenha que correr Um pouquinho atrás Porque se o modo Battle Royale E do Battlefield Não for tão bom Pode fazer sim A galera escolher O Call of Duty Inclusive na nossa live De ontem Eu não sei quando é Que o vídeo vai sair exatamente Mas na última live nossa Quando fechou o beta A galera estava dizendo Olha Eu definitivamente Não estou ligando mais Para que esse jogo tenha Eu não tenha campanha Eu estou ligando Para a diversão que eu tive Durante a beta do Blackout Isso conta demais Eu acho Então isso pode até Queimar a nossa língua Porque nós fomos grandes críticos Da Activision Do Call of Duty Quando começou com essas ideias De não ter o modo campanha Mesmo não tendo sido As melhores histórias Sendo feitas É importante você Pegar aquele jogador Que é o cara offline Que é o cara de single player Isso é importante Ele existe E não é pouco esse público Para Call of Duty Mas em contrapartida Os caras estão fazendo O que está rolando no mercado O que está rolando no momento O que está sendo relevante no momento Porque quando os multiplayers Começaram a estourar Que a internet ficou acessível Para todo mundo No modo fácil E compreensível Meu, bombou Que era só o multiplayer Que a galera jogava E agora com esse modo Battle Royale As coisas também Estão sendo modificadas E a Activision Está acompanhando essa maré Ainda acho que podia ter Mas eles talvez estejam certos Mercadologicamente falando Exatamente o que eu vejo Eu ainda sou crítico Pelo fato de não ter a campanha Eu vejo que o jogo Ele parece incompleto por isso Porque ele vai trazer O multiplayer que já conhecemos O blackout E o modo zumbi Inclusive o menu inicial Que já estava na beta Era exatamente isso Eram três menus Onde você poderia escolher Um desses três modos Mas é Call of Duty A gente sente falta De uma campanha Porque eles até então Sabiam contar uma campanha A engine do Call of Duty Funciona muito bem para isso E o Battlefield Ele vem com a campanha Com o multiplayer E aí se o modo Battle Royale Do Battlefield funcionar muito bem Pode ser uma pressão Para cima da Activision Mas parece que a Activision Já provou a que vem A Treyarch já mostrou Que está sabendo O que está fazendo Não é assim Vamos pisar aqui Para ver como é que é esse terreno E aí a gente vê O que faz nos próximos anos Não parece ser isso Me ficou a sensação Assim muito clara Que a Treyarch estudou o mercado Estudou os jogos De Battle Royale E falou Hum Podemos fazer Não diferente Mas muito melhor Então não é que eles estão Inventando a roda Ou reinventando a roda Ou trazendo algo diferente De PUBG Exatamente o que PUBG entrega Inclusive eles estão tentando Fazer tão Call of Duty Que você não pode jogar Em terceira pessoa Algo que todos os Battle Royales Trouxeram até agora É um Battle Royale Em primeira pessoa Genuinamente E você que joga Battle Royale Desde o começo Você se estranha Vendo somente Em primeira pessoa Até porque o seu raio De visão ele diminui E num Battle Royale Onde o negócio Vem perigo de todos os lados É meio complicado Mas a jogabilidade de Call of Duty É tão boa E tão bem refinada Durante todos esses anos Que tudo isso Vai pro espaço E o que importa É que você está jogando Um Battle Royale Com jogabilidade de Call of Duty Num mapa enorme É muito foda isso Isso é muito empolgante E vai ser super positivo Então deixa aí O seu comentário Você gostou desse modo Você jogou Você viu vídeos O que você achou Dessa maravilha Que o Ariel está plantando Deixa aí As suas impressões Sempre na paz Do senhor O quinto sobrevivente Cada nick Que eu vou te dizer É os caras São muito criativos Muito criativos É você que está aí Se inscreve no canal Deixa a notificação E deixa esse joinha Porque isso é muito importante Para mostrar o que você gosta Aqui no Combo Infinita Um abraço Até o próximo vídeo Do Combo Infinita Valeu E aí E aí E aí Tchau.